Música Olá, tudo bem contigo? Olá, Jorge, boa tarde com a teia! É uma maravilha, não é? E eu até estou com muito calor e a ver tá assim. Eu digo, mas que maravilha, eu tenho o melhor emprego do mundo, com tanta mulher bonita aqui! Obrigada, obrigada! Como são os seus projetos? Projetos em carteira são muito, graças a Deus tenho trabalhado bastante. Como atriz tenho dedicado um bocadinho ao teatro e na apresentação cada dia surpreendo-me com novos trabalhos. Tá bom, e agora para o próximo ano, que está aí perto, faltam um mês e uns dias, o que é que tu estás a preparar? Para o próximo ano, estou a preparar a minha monografia, vou defender a minha tese, graças a Deus. Qual é o curso? Ciências da Comunicação. Ah, eu queria que fosses médica, que é para tratar de mim. Tá bom, vais defender a tua monografia em termos profissionais, como é que vai dizer? Em termos profissionais, eu não tenho muito o hábito de divulgar os meus projetos que tenho em carteira. Então, são muitos, mas vão ficar bem guardadinhos e na hora certa, toda a gente saberá. Tá bom, então, bem-vindo ao Sô de Domingo. Érica, eu estou-te a ver com uns sapatos tão altos, tu não vais jogar com isso lá fora, não? Não, claro que não. Lá fora já está tudo preparado, até porque eu estou mesmo já com os meus calçõezinhos. O Tchuna Tchuna. Com o Tchuna Tchuna. És a adepta do Tchuna. De vez em quando, ao final de semana, um Tchuna, mas não vamos a coxa, olha o Tchuna. Não, mas sabes, daqui a pouco vamos ter aí os nossos meninos. Exatamente. É ou não, Salsa? Quem é que vem hoje aqui cantar e encantar? Hoje vamos ter os meninos da Powerhouse, os grandes Power Boys, com o tema de Jornal. Power Boys! Obrigado. Então foi mesmo a calhar, não é? Veio mesmo a calhar, veio mesmo a calhar. Agora o que eu vou te pedir é para ir lá para fora também, para te preparares, veres a tática e a estratégia da tua equipe, ok? E daqui a pouco vamos falar. Para enfrentar o sol, Salsa. Exatamente. Dá um beijinho, um beijinho. Tchau, força. Vamos então, primeiro candidato, pode subir para aqui. Então é o seguinte, aquele que cair é substituído imediatamente pelo colega. E como é que se começa? Começa-se em cima do tambor, com o cotonete na vertical. Vertical, isso. Não vale dar na cabeça, nem nos meios, ok? Pode ser no peito, pode ser nas pernas. Vamos à contagem. Cinco, quatro, pera, na vertical. Três, dois, um, começa. Dá-lhe nas pernas, dá-lhe nas pernas, dá-lhe isso. Cuidado. Cuidado. Isso está difícil. Isso está difícil. Como é que vamos fazer se houver um empate? Sim, senhora. Estiveste bem. Vamos agora à segunda, Érica. Aqui o teu segredo não sabe. Isso é pesado. Faltam dois minutos e meio. Tiveram 30 segundos para esta primeira parte. Na vertical, por favor. Três, dois, um, começa. Não vale na cabeça. Cuidado. Tá bom, sim, senhor. Vem à próxima que concorrer. Tiveram 30 segundos para o que 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 o